Música Amanhã tem jogo pela Superliga Masculina de Vôlei aqui em Manaus. O Sada Cruzeiro desembarcou na manhã de hoje e vai enfrentar o Vôlei Renata de São Paulo. Os jogadores e a comissão técnica chegaram no fim da manhã. Eles foram recebidos por integrantes da ciranda de Manacapuru. Um dos destaques para o jogo deste sábado é o cubano Leal. Ele foi um dos principais jogadores da seleção cubana e se naturalizou brasileiro. E essa é a primeira vez que ele vem a Manaus. É a primeira vez que o nosso time está jogando aqui. Acho que o Inácio fica muito bom, mas acho que para a população vai ser muito bom assistir um jogo a esse grande nível que está jogando na Superliga hoje. O Sada Cruzeiro é uma das equipes favoritas da competição. O Sada Cruzeiro é pentacampeão da Superliga, tricampeão mundial, tetracampeão sul-americano e ainda bicampeão da Copa do Brasil. Mas mesmo sendo uma das equipes favoritas, os jogadores sabem que o confronto de amanhã contra o Vôlei Renata vai ser difícil. A gente sabe da qualidade da equipe do Campinas, uma equipe que vem todo ano mostrando o seu talento, atletas individuais fazendo a diferença. Tiveram a repatriação do Leandro Fissoto. É uma grande promessa para eles de tentar trazer mais uma vez o Campinas para a semifinal da Superliga. O time do Renata é um muito bom time, ainda não está jogando como tem que jogar, mas já o último jogo ganhou o Deutabaté, jogou muito bem. E acho que tem jogadores muito experientes, tem campeões mundiais como o Vissoto e tem jogadores que han ganado também a Superliga. Acho que vai ser uma partida muito disputada. Mesmo assim, eles estão confiantes. A gente está confiante de fazer um bom jogo contra o Campinas, viemos preparados para isso. Para o técnico, o jogo de amanhã já é uma preparação para o Mundial. Um jogo importante da Superliga para mantermos no topo e também vai ser muito importante porque vai ser uma preparação boa para o Mundial. E claro, os meninos favoritos do vôleibol querem sentir mesmo é o calor da torcida. Espero que a galera toda de Manaus aí compareça e vai prestigiar porque vai ser um grande jogo. Espero vocês lá. O confronto vai ser amanhã na Arena Amadeu Teixeira às 7 horas da noite. E um projeto de comunicação tem mudado a vida de meninos e meninas indígenas da zona rural de Manaus. Há três anos eles participam de oficinas de rádio, TV e por meio da internet estão cada dia mais populares. Eu fui lá conhecer de perto e vi os bons resultados. De lancha, a viagem até a Comunidade Três Unidos, no rio Cuieiras, demora uma hora e meia. No caminho, o repórter cinematográfico Gato Júnior registra as belezas das praias do Rio Negro. E é numa dessas paisagens que aportamos, Comunidade Três Unidos. Aqui moram cerca de 250 pessoas, a maioria indígena da etnia cambeba. Logo na chegada, os meninos nos recebem. São alguns dos estudantes do projeto Repórteres da Floresta. Dá pra ver de longe que é um lugar diferente. Nos postes, garrafas PET do projeto Litro de Luz, que é abastecida com energia solar. Também a coleta seletiva de lixo e, claro, muita conscientização. O que você está fazendo aí? É jogado, é beijo? Eu sei, né? Mas... Quem jogou esse lixo aí? Ah, eu não sei. Pergunta dele aqui. Ei! Você... Você mesmo? É você mesmo que está com o celular e fone aí. Não é você não, é você aqui. Você sabe quem jogou esse lixo aqui? Esse aqui? Rodouro. Rodouro. Obrigado. Ok, jacaré? Rodolfo é o jacaré de estimação, isso mesmo, jacaré de estimação, que os indígenas da comunidade adotaram. O projeto Repórteres da Floresta é da Fundação Amazonas Sustentável e, além da 3 Unidos, realiza oficinas de comunicação em mais três comunidades, todas indígenas. Então, esse aqui é o núcleo, né, do projeto, que já tem nove anos, né, Neto? E são vários alojamentos, essa é a base no Rio Cunheiras, onde ficam os professores, onde fica o pessoal que vem trabalhar aqui. Tem sempre gente, então, fazendo algum tipo de projeto. Exato. Bom, dia de semana tem escola, né, para os alunos e, assim, a Fundação Amazonas Sustentável, ela busca fazer com que os alunos ocupem o seu tempo livre, né. Então, geralmente, por exemplo, eu venho uma semana, né, representando o Repórteres da Floresta e, na semana seguinte, vem um outro colaborador com intercâmbio de saberes, outro com teatro, então, assim... Nunca para, né? Exatamente. A infraestrutura é sempre usada. Exato. As crianças são sempre ocupadas de muita atividade. São 270 jovens que recebem treinamento com profissionais da área de comunicação. Neu Silene e Ramilson fazem um programa de rádio. Duas vezes por semana, eles divulgam as notícias da comunidade. Bom dia, comunidade! Bom dia, Rio Cunheiras! Bom dia, Rio Negro! Estamos aqui, mais uma vez, na Rádio Samsung Mix. E a você que está nos ouvindo, muito obrigada a todos e um bom dia! Eu gosto de ver o que está acontecendo e falar logo, entendeu? Tipo, o Rodolfo. O Rodolfo está lá aparecendo e eu estou falando, entendeu? O Rodolfo é o jacaré, né? Isso, o jacaré. Com os turistas que toda quarta-feira vêm, a gente se comunica mais e explica alguma coisa sobre a comunidade. E é isso. Deu a vergonha? Deu a vergonha? Perdi, perdi muito. Mas as produções não param por aí. Claro que tem televisão, um talk show. Programa de entrevista apresentado pela Nayane, menina indígena de 10 anos. Eu sou a Nayane Almeida, sou repórter da floresta e sou apresentadora do talk show aqui na comunidade Três Unidos. A jovem apresentadora até me entrevistou. A menina e mais três irmãos estão no projeto desde que ele começou, há três anos. A Nayane, ela é apresentadora do programa de TV, que é um talk show e ela entrevista aqui o pessoal, né Nayane? Você tem dez anos? Tenho. Quem é que você entrevista nesse programa? Os meus colegas e eu das outras comunidades. E o que que você aprendeu sobre entrevistar convidados, assim, nesse projeto? O que que te ensinaram? Eu pergunto quantos anos eles têm, como é o nome deles, o que que eles fazem dia em dia. E o pessoal aqui da comunidade assiste o programa? Assiste. E o que que eles dizem de você? Dizem que eu tô legal, que eu tenho que me envolver mais quando crescer por mim, ser uma jornalista. Rádio, televisão, internet. Mas e essa prova de figurino aí? Pois é, além de serem repórteres da floresta, esses jovens também são atores da floresta. É um outro projeto. A gente tá acompanhando agora o ensaio deles pro espetáculo de fim de ano. Texto, figurino e até as músicas da peça foram escolhidos ou até produzidos pelos estudantes. As pessoas perceberam isso, que até o jeito de eu falar, assim, em público e tal, o teatro realmente me ajudou. Até ler livro, eu tô lendo muito mais livro do que eu li antes. No ano eu tô lendo dois livros. Então tá me ajudando bastante o teatro. É nessa base aqui no Rio Cunheiras que os jovens repórteres da floresta produzem telejornal, jornal e até peças de teatro. E mesmo estando isolados no meio da floresta, entre aspas, né, eles provam que é possível sim fazer comunicação e estar conectado com o mundo. Antes a gente era muito tímido, né, então através do projeto Repórter da Floresta em Centro Urita, a gente se desenvolveu muito. Entre ser repórter e ser atriz, o que que vai ser? Vai ser uma coisa muito legal, né, porque eu adoro ser uma atriz, entendeu, e repórter da floresta também. Ainda mais mostrando as coisas da minha comunidade pro mundo, entendeu. Então isso é muito legal pra mim. Gisele é uma das mais velhas do projeto e vai prestar vestibular em 2018. Ela e mais duas meninas produzem estampas com lendas indígenas, da camisetas vendidas aos turistas nas visitas à comunidade. Porque nossos talk shows são bastante visualizados na internet, né, e sempre eles procuram, eles perguntam os pessoal, os turistas que vêm, vocês têm algum face, né, alguma coisa na internet que a gente possa seguir, né, vocês, e a gente sempre fala no talk show que a gente faz, né, procura divulgar o nosso projeto. O principal desafio do projeto Repórteres da Floresta é dar visibilidade a essas comunidades e ao mesmo tempo oferecer, por meio da comunicação, uma alternativa de futuro pra esses meninos e meninas. 270 promessas de profissionais que vão mostrar a mensagem da Amazônia para o mundo conhecer. Para quem quiser conhecer melhor o projeto e ajudar, é só entrar em contato pela página no Facebook Repórteres da Floresta ou pelo site no endereço faz-amazonas.org ou pelo telefone 4009-8900. O Jornal em Tempo volta nesse sábado às 17h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto